Manhã de quinta-feira e apenas dois boletins de ocorrência foram registrados aqui junto à Polícia Militar de Querência. Um deles, um acidente de trânsito apenas com danos materiais. O outro já é uma situação inusitada, que quem conta pra gente é o subtenente da Polícia Militar, Hernani Rodrigues. A Polícia Militar foi solicitada para uma ocorrência no setor industrial, onde a vítima acordou com o cidadão dentro da residência da mesma. Na porta do quarto. No primeiro impacto ela achou que era o esposo dela, e quando ela viu que não era, ela começou a gritar pedindo socorro. E nisso o cidadão foi, se invadiu do local pulando pela janela, e foi contido por populares e pelo esposo da vítima, logo em seguida, na região ali do industrial. E aí de imediato o pessoal ligou pra Polícia Militar e a gente deslocou com a viatura até lá, aonde que deparamos com o mesmo. Em conversa com a vítima, a vítima relatou pra nós essa situação todinha, a gente deu voz de prisão pro mesmo e encaminhou pra central de atendimento. A partir de agora, fica ali sob responsabilidade da Polícia Judiciária Civil. É, a gente deslocou pro quartel da PM, aonde que a gente fizemos o boletim de ocorrência, e passamos pra Polícia Civil, pras providências cabíveis. Subtenente, além disso, nas últimas horas, apenas um boletim de acidente de trânsito registrado, sinal de que as coisas andam tranquilas aqui em Querência. A situação, Michele, é que a Polícia Militar, ela tá trabalhando, é 24 horas, a Polícia Militar não para. E com esse trabalho que a gente tá desenvolvendo no dia a dia, de abordagem, de tá fazendo policiamento rural, de tá fazendo policiamento aqui na cidade, com isso, a gente vai passando uma sensação de segurança pro cidadão, onde que o cidadão se sente seguro, e aí tem um fator muito importante hoje em Querência, é o cidadão, ele ajuda a Polícia Militar com informação, e isso é importante. Então eu peço a todos que continuem informando a Polícia Militar através de 190, liga pra gente quando vê algum suspeito, algum carro suspeito, entre em contato com a gente, ajuda a Polícia Militar, porque é através dessa ajuda que a gente tá tendo essa calmaria que tá existindo hoje em Querência.